O que preciso realmente é esquecer-te O mais triste é ter que renunciar Sem perceber muito a isso em seu traço E agora já sofro muito por isso Amo você, mas que a minha própria vida Mas tenho um lar e um sagrado compromisso Viver assim, a vida não vale nada Entre a cruz e a espada eu terei que despedir Não se afasta, porque sei que é uma lua Se esse drama continua, sei que não vou resistir Tenho uma esposa que me ama realmente Na exiflar, carinhosa e bonita Na minha ausência sei que ela me respeita E com saudade o seu coração palpita Mas o destino trouxe você entre nós Porque meu Deus, se a vida é assim Adoro tanto a santa mãe dos meus filhos Do outro lado você Viver assim, a vida não vale nada Entre a cruz e a espada eu terei que decidir Não será fácil, porque sei que há umas duas Esse drama continua, sei que não vou resistir Tchau 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 Tchau